Caríssimo, que o Senhor esteja convosco hoje e sempre. Esse é o momento para você refletir junto com o Padre Alessandro sobre a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o próximo? Como está a sua vida com você mesmo? Olha, para mim não existe um livro melhor do que a Palavra de Deus, a Bíblia. Foi inspirado na Palavra de Deus, na Bíblia, que eu escrevi o meu primeiro livro, Os Segredos da Felicidade. A Bíblia é fantástica. É impressionante como ela nos dá todas as dicas necessárias para sermos felizes. Não relembreis coisas passadas. Não olhes para fatos antigos. Por que vivemos do passado, preocupados com o futuro e esquecemos de viver o presente? Olha, o momento presente, este é o único tempo que temos em mãos. O passado já se foi e não voltará nunca mais. O futuro não sabemos se existirá. Aliás, costumamos dizer que o futuro a Deus pertence. Então, o momento presente é fundamental para você viver e vivê-lo bem. O que nós estamos buscando para sermos felizes hoje? O possuir, o poder e o prazer naturalmente nos traz uma satisfação imediata. Mas em breve, uma solidão profunda, carregada de angústias, de sofrimentos, de depressão e de insatisfação. Esse fenômeno já foi tema nas minhas pregações várias vezes. E é exatamente isso que está acontecendo com muitas pessoas que não aprenderam que cada um de nós compõe a sua história e que Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Fé, meu irmão, é acreditar quando tudo está ao contrário. Fé é acreditar que a palavra de Jesus tem força. Ele dá as ordens e tudo se realiza. Jesus quer tirar todo o mal que está na sua vida para que possa ser verdadeiramente livre. Ele é a verdadeira autoridade que dá as ordens. E é isso. É isso que Jesus quer na sua vida. E quando a ordem de Jesus é dada, é cumprida. Receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida neste dia. E lembre-se, pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha a bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.